Nesse vídeo eu vou fazer um drink que eu vi no kawaii ou no tiktok, não me lembro Uma moça fazendo um drink sem álcool Eu já fiz aqui no meu canal no youtube, mas pelo jeito que ela fez, eu achei muito legal Então eu vou mostrar pra vocês, só que eu nem peguei passo a passo, nem lembro muito bem como é que faz E aí se eu der alguma coisa, esqueci que tem que colocar gelo Mas eu vou colocar sem gelo mesmo porque tá bem gelado aqui as coisas que vão, que eu vou mostrar pra vocês Eu peguei e separei alguns morangos, eu lavei os morangos e cortei em rodelas E aí comprei um Yakuti, é leite fermentado, Yakuti é o nome da marca, mas é leite fermentado Ela colocou Sprite, só que eu comprei Chweps de Citro Porque eu gosto muito mais de Chweps do que de Sprite Comprei o leite condensado, só que eu não vou colocar a caixinha toda E como eu tô aqui na casa da praia, então não tem uma jarra transparente grande, não tem um copo grande como eu queria Então eu peguei um copinho desse aqui pequeno, eu só vou diminuir a quantidade dos ingredientes que eu vou colocar aqui Então a primeira coisa, antes de eu começar de você assistir tudo esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal se você é novo Ative o sininho, deixe o like porque me ajuda bastante Eu vou começar colocando os morangos Eu vou ter que colocar mais pra lá a câmera Vou começar a colocar os morangos Eu coloquei três, vou colocar seis rodelinhas de morango Eu vou pegar e vou moer bem Nossa, que ruim de moer Espera, deixa eu colocar mais um pouco aqui Não tem aquele moedor, fica muito ruim Fiquei no vácuo Cacá O que que é isso, mãe? Pessoal, eu tive que cortar o vídeo por causa que eu não tava conseguindo moer os morangos Eu tive que fazer o tratamento Caiu um vídeo provavelmente na cabeça dela que ela gritou Pessoal, se alguém tiver e não tiver aquele moedor de moer frutas, eu não sei o nome daquilo Se você for usar um garfo, eu achei que é bem melhor com a parte dos dentes do garfo Tá? Moer os morangos Fica bem melhor Eu não tô fazendo um copo grande também Um pouco é por causa disso Por causa que Se eu não gostar, foi um copo pequeno e não sei muito ingrediente É bem melhor que a parte dos dentes do lugar Pronto, ó Eu já consegui moer bastante Não sei se vocês conseguem ver direito, mas ficou bom Bom, bom, não ficou, mas Meu Deus do céu Depois que eu peguei, eu vou colocar um pouco de leite condensado Coloquei um pouco de leite condensado Vou colocar um pouco de chueps, de citros Coloquei um pouco Só um pouco E agora eu vou colocar o leite fermentado junto também Eu não paro de ficar olhando assim pro lado Por causa que eu gosto de ficar olhando na bolinha aqui e pro lado também Esqueci de chacoalhar E agora por último a pega e mistura Depois que eu misturei bem Eu vou pegar e vou Tomar Nossa, muito bom Se tivesse umas pedrinhas de gelo, eu creio que seria melhor, mas ficou ótimo Então eu usei poucas coisas nesse drinque Usei Usei uns 10 morangos Um pouco de leite condensado Uma garrafinha de leite fermentado e um pouco de chueps Vai do tamanho do copo Se o copo for maior, você vai usar bem mais coisa, né? Vai, tipo, aumentar a quantidade dos ingredientes Mas muito obrigada, ficou ótimo Obrigada a você que assistiu até o final desse vídeo Muito obrigada mesmo de coração E vai ter vídeo com mais frequência É Vai ter vídeo com mais frequência aqui em meu canal no YouTube Um grande abraço e até mais Um grande abraço e até mais